Oi gente, hoje eu vim aqui gravar mais um vídeo pra vocês E o vídeo de hoje vai ser mais uma receita de pizza E hoje vai ser a pizza de brasileira Se você já gosta de pizza, já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho Se inscreve lá no meu Instagram e vai logo correr pra ver a playlist que a gente tem de pizza aqui no canal Então, vamos começar? Então gente, pra começar a gente vai começar colocando a água E gente, lembrando que todos os ingredientes e a quantidade vão estar aqui na descrição do vídeo Agora a gente põe o óleo Óleo não, gente Depois de açúcar Sal Fim de mel E a farinha Não sei, deixa eu botar tudo Agora a gente vai mexer Então gente, agora ela já ficou uma massa homogênea Gente, agora que eu já espalhei E agora que eu já põe o molho de tomate E no meu molho de tomate, gente, eu fiz igual eu sempre faço pra fazer pizza Porque eu coloquei um pouquinho de açúcar Eu coloquei uma colher de açúcar E um pouquinho de orégano Gente, eu gosto da pizza com bastante molho de tomate Porque eu acho que dá um sabor melhor na pizza Gente, ela ficou bem grossinha Porque essa quantidade que eu fiz Dá pra fazer uma pizza um pouquinho maior Mas a minha frigideira grande que eu tenho Ela não tem tampa E também é bom que a frigideira seja de flon ou cerâmica Gente, agora eu vou botar um musk E vou colocar a missarela É um básico, né? E gente, cada um recheio a gente que quer A gente gosta, né? Agora eu pude o queijo provolone E agora eu pude o queijo provolone E agora eu pude o pôr o urbo A gente vai colocar um pouquinho mais forte A gente vai fazer Corante a frigideira Que a gente gosta A gente vai usar o arroz Eu preciso Pronto, gente Agora a gente vai levar pro fogo Gente, agora a gente vai tampar a panela Sabe esse fogo lindo a panela tem? A gente vai tampar ele Gente, eu vou pegar um pão E eu vou tampar esse pulinho E aí eu vou deixar a panela aí por 10 minutos Em fogo baixo Então, gente, agora que já ficou 10 minutos A gente tampa, a gente vai deixar 5 minutos destampado Gente, já passaram os 5 minutos Então agora, só provar Então, gente, vamos provar Vamos provar Como é que tá a massa? Tá bem massinha Ficou bem grossinha, né? Porque a gente tem uma frigideira pequena Mas se fizer uma frigideira maior, tá mais fininha Mas então, gente, foi isso Se você gostou, curte e se inscreve no canal Se você gostou, não se esquece de gostar Se inscreve no canal, não se inscreve no canal Se inscreve no canal, não se inscreve no canal E aí, não se inscreve no canal Tchau, e aí Vamos pegar o que daqui. Vamos pegar o que daqui. Vamos pegar. Ok. 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 Tá pegando o fogo. Obrigado.